Vamos lá, rapaziadinha, só pro canal de vó de hoje não ficar sem vídeo, vamos jogar um jogo insano! Blocksnake, let's fucking go, filhão! Esse jogo aqui é o seguinte, eu sou uma cobrinha e eu tenho que comer maçãs, tá ligado? É um jogo totalmente inovador, nunca visto antes essa mecânica. E eu combato contra players numa arena royale, onde o último a sobreviver é o grande vencedor, tá ligado? Vamos que vamos, rapaziadinha. Vamos pegar a maçãzinha aqui já, ó, esse que é easy pizza, rapaziada. E lembrando que eu não posso comer a própria calda também, senão é um perigo. Até na vida real, esse jogo dá várias referências, tá ligado? Fazer aquela estratégia clássica das ca... Vamos lá, rapaziadinha, primeira do dia! Tamo aqui no Blocksnakes, graças a Deus. O melhor foi 21, mano, né? Não é possível, não, gente. Não é possível, não. Cadê os inimigos, mano? Será que eu entrei no modo... Entrei no modo noob? Tem que pagar pra rever, sabia? Segunda chance. Que jogo bom! Cadê, mano? Tinha que ter mais pocket champs aqui, velho. Pô, a estratégia da escadinha é perigo, tá, filho? Que jogo bom! Então, eu acho que depois de uma certa... Meu Deus. Hã? Fala mal do Blocksnake, filhão. Quando vira a câmera eu me perco todinho, tá? Na direção que eu tô indo, mas tudo bem, filho. Aqui é Pog Champion no Apple. Aí, ó. Coma 250 frutas. É uma coisa boa. Por que eu fiquei a Cobra Branca do Rishimaru, velho? Beleza. Acho que eu tô no modo single player aqui, né, cara? Tô ficando... Nasceu um inimigo, filho. Já vamos comer ele. Que isso, bebê? Que isso, rapazadinha? Tá preso. Esteja preso. Não dá, não dá... Nossa! Não matou? Agora prendi. Não, sempre dá pra fugir quando deixar um de espaço, né, mano? Tá, agora é Cobra Branca ou da Cobra Preta, filhão? Isso é um perigo. Ai. Ah! Mas eu sou o quê? Acho que eu sou outro modo de jogo disso aqui, mano. Não tem modo de jogo, né? Toque pra começar, pô. Você perdeu, não acredito. Eu sou o pato. Ninguém gostou de mim nesse chat. Nem no stream. Rapazadinha, esse aqui é muito simples, tá ligado? Um jogo simples, fácil, tranquilo. Pague jumps in the ass, bro. Mostrando que eu sou o rei da cobra. Nossa, eu perdi aquela maçã ali, velho. Mostrando que eu sou o rei da cobra, pô. O rei da cobra, rapazadinha. Eita! Beleza. Eu só paro o vídeo quando chegar a 100. 100 maçãs, beleza, rapaziada? Vocês têm fé? Eu tenho fé, batatão! Apenas 100, pô. Ah, já peguei o combo aqui agora. Tem que dar uma pocket chompada aqui, que eu tô sem espaço. Que cobrão! Fala mal da minha cobra, filho. Fala mal da minha cobra, rapaziada. Vamos ter que começar a jogar já pocket chomp, já, né, mano? Engraçado que tem esse... Esse xadrezinho pra ficar mais fácil, né? Mas não ajuda muito não, mano. Vou fazer um zigue-zague aqui, ó. Pode ganhar uns passinhos. Já como aquelas duas maçãs ali. Beleza. Beleza. Easy fucking peace. Só para um 100 agora, rapaziadinha. Tem stack lentes de celular, só que tá... Mano, eu joguei o stack lentes aqui 40 minutos. Não tava gravando, mano. Amanhã a gente recomeça pro canal de vod. Fuck me, velho. Rapaziadinha. Se eu perder agora, eu vou banir o ranchado pra sempre dar live. Meu Deus, acho que eu fiz besteira, hein? Meu Deus, eu fiz besteira, não fiz? Meu Deus. Não, não, vai dar bom. Não deu bom. Revive. Let's go. Segunda chance, segunda chance, segunda chance. Segunda chance. Tá de boa, tá de boa, rapaziadinha. Tá de boa, tá de boa. Vamos devagar aqui, ó. Vamos liberar os espaços. Não come a maçã. Mano, fuck you, brodinho. Se tivesse maior time bloqueado, hein? Mano, eu tenho que... Eu tenho que fechar esse cara, mané. Fechei. Agora esfirrou. Tomate. Mas eu também me tranquei. Fuck. O corpo dele não morre. Ih, chat. Vocês estão com tempo? Foi bom conhecer o ranchado, mano. Eu tô com tempo, batatão. Super mega estratégia aqui, chat. Não tem como não. Não tem como perder mais não. Sem querer zicar, tá ligado? Let's go. 25, filho. Na cara de vocês. Só paro no 100 agora. Só paro no 100 agora, rapaz. Agora tem que jogar inteligente aqui, né? Salve, salve. Salve, salve. Vamos ver esse mapa aqui, mano. Fuck me, rapaziada. Só paro no 100, filho. O jogo me deu parabéns porque eu ganhei, chat. Vocês acham que não? Vamos apagar a laranja aqui, ó. A laranja dá logo mais 2 de ponto, filho. Nossa, tá difícil essa maçã aqui, hein? Acho que botaram alguma coisa nessa maçã aqui que ela tá mais difícil, mano, de pegar. Pô, se calma, ela já me fechou já, mano. Maldito, velho. Maldita, mano. Mano, ela tá monopolizando aí. Pera aí, rapazinha. Ô! Amei. Amei, não. Ah, nasceu aqui, ó. Tá monopolizando as maçãs, filhão. E foi assim, rapa... E foi assim, rapaziada. Que a erva comeu o fruto proibido, tá? Ofrecido pela cobra. Por que eu tô dando uma aula de bíblia aqui pra vocês que não manjam muito, tá ligado? Nossa, bateram na minha cauda ali, hein? Hum! Ai! Já foi duas já, num tiro só, parceiro. Aqui é assim. Que cabrão! Nossa, morreu tão pequenininho essa aqui, né? Nice, let's go, mano. Double kill, parceiro. Double kill. Vou pegar o pimentão aqui, a lalanja. Nossa, que delícia. E agora? E agora, novo recorde. Nunca antes visto. Tomate, bloqueada. Ah! Bloque! Fuck! Sai dela, sai dela. Agora vai, ché. Só para no sangue agora. Sai dela, sai dela. Vamos lá. Vamos que vamos. Você morreu antes pra mim, você tinha ganhado. Não, mas eu nunca perdi nesse jogo aqui, mano. Só ganho. Vamos pegar aqui, pô. Tá, o ponte tá aqui embaixo, pô. O ponte tá aqui embaixo, pô. O cara é monopolisando o bagulho, mano. O desgramado. Olha esse aqui também. Oh! Ai, roubou. Ah, deve ter bloqueado ele ali, né? Ele bateu! Ai! É multiplayer, por acaso? Por acaso, o bebê do chat tá jogando aqui, mano? Meu Deus do céu, mas você me matou. Eu tô jogando multiplayer, rapaziada. Dá pra passar ali? Dá pra passar. Acho que não dá pra passar, não. Ai, meu Deus do céu. Não, você tá morrendo pro bot. Deve de ser bot, sim, mano. Você joga aqui super mega popular. Tá todo mundo jogando. Deve de ter bot, sim. Isso aqui não é Fortnite PUBG, não, mano. Pra ter bot. Isso aqui é Snake Block, parceiro. Tá de saca... Salve, salve! Rapaziada do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Canal de bode merecia mais, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.